Hoje eu vim agradecer pelos profissionais que estão trabalhando nesta pandemia. Pessoal que trabalha na cozinha, pessoal que trabalha no administrativo, pessoal que trabalha na recepção. Profissionais da saúde por estar pondo em risco a saúde deles para ajudar a gente. Principalmente a minha mãe, que é técnica de enfermagem e está na linha de frente contra a Covid. Eles estão na correria e se adaptam com a pandemia para estar trabalhando. Obrigado! Eu agradeço muito a Papai do São. Por eu ter voltado para casa bem e está tudo muito bem. Principalmente para aqueles que estão em casa também, se cuidando, né? De alguma forma colaboraram para que esse tempo de pandemia fosse mais leve. Por isso que nós devemos colaborar com eles e ficar em casa já, em máscaras e álcool em gel. Eu sou do grupo de risco e vocês estão cuidando de mim também. Até a próxima! Obrigado.